Para a nossa meditação nesta manhã, eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, e nós vamos ler do verso 21 até o verso de número 31. Romanos 3, do verso 21 ao verso 31. Eu farei essa leitura, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jaquitância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Deus bendito, nós pedimos ao Senhor que, nessa manhã, fale aos nossos corações. Tenha misericórdia de nós, Pai, e nos mostre, Deus, segundo a Tua Santa Palavra, Deus. Confirma, Deus, o nosso coração, que, realmente, não há méritos nenhum em nós, mas somente na graça do Senhor Jesus, demonstrada na cruz do Calvário. Ó Deus bendito, ensina-nos, ó Pai, a viver sobre esta verdade, de que somos justificados pela fé, somente a fé, em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus que oramos, Amém. Sola fide, somente a fé. Essa é uma das doutrinas do qual nós cremos, e vamos falar sobre ela nessa manhã, a justificação pela fé. Mas, quando nós falamos de fé, queridos, é necessário termos um certo cuidado, porque nos nossos dias, e não somente nos nossos dias, creio eu que isso, ao longo dos anos, tem acontecido, muitas pessoas afirmam ter fé, mas que tipo de fé essas pessoas têm? Uma quarta-feira dessas, o pastor Fábio aqui explicou sobre quatro tipos de fé, fé intelectual, a fé que é baseada no pensamento positivo. Meus queridos, muitas pessoas, às vezes, não têm a fé suficiente para a salvação. Muitas pessoas têm a fé, que poderíamos dizer que têm a fé, na própria fé. E isso é um grande problema. Sabe quando aquela pessoa chega para você e fala assim, não, eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Eu tenho fé que você vai sair dessa. Muitas vezes, você está assim, é só ter o pensamento positivo, pensa que vai dar certo, que vai dar certo. Tenho certeza que você também já usou dessa frase. Tenho certeza que você também já pensou dessa maneira. Meus queridos, nós, às vezes, acabamos por compartilhar dessa fé, mas, essa fé, queridos, ela não é suficiente para a nossa salvação. Nessa fé, queridos, muitas vezes, o que é considerado, ou não é considerado, como vai acontecer, ou por meio de quem vai acontecer, mas que simplesmente vai acontecer. Nós usamos dessas expressões, até mesmo, às vezes, nas nossas orações, ou até mesmo quando vamos falar com alguém, que vamos orar por essa pessoa, e, às vezes, usamos justamente isso, falando assim, olha, nós vamos orar para você, e tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo? De que sentido? Qual o sentido que vai dar certo? Não, vou orar, e a porta de emprego vai se abrir. Vou orar, e você vai ser curado. E se Deus não quiser curar, ainda que não seja para a morte? Ou será que Paulo, quando pediu três vezes para que o espinho na carne fosse tirado, Paulo não tinha fé para poder orar? Nós, muitas vezes, utilizamos desses recursos, achando que a solução está naquilo que nós queremos, sendo que a nossa fé é baseada na vontade de Deus e não na nossa fé. E, por causa disso, porque baseamos a fé naquilo que nós queremos, nos desejos do nosso coração, achamos também que não é somente pela fé, mas é, muitas vezes, por causa das nossas obras. que ganhamos alguma coisa, mas se ganhamos alguma coisa pelas nossas obras, não é pela graça. Meus queridos, por isso, quando expressamos somente a fé, nós falamos de uma fé que é o meio que Deus nos dá para sermos justificados. é o resultado do novo nascimento, nosso irmão Néder falou aqui sobre isso, é o resultado do novo nascimento produzido pelo Espírito Santo em nossos corações. Não é simplesmente acreditar que Deus existe, é uma entrega total do nosso coração, uma confiança absoluta de que nós temos no Senhor, de que todas as coisas, que nós somos transformados por Deus, por meio dessa fé. Essa fé tem como resultado uma convicção, por isso que lá em Hebreus fala que fé é certeza e convicção, porque essa verdadeira fé, quando o Senhor nos dá essa fé, esse dom da fé, essa fé, ela gera o quê? Convicção de salvação, ela gera crescimento na graça, ela gera conhecimento conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Paulo escreve essa carta aos romanos, quando ele escreve a igreja de Roma, o seu desejo era visitar essa igreja. Ele estava com muito desejo de conhecer aqueles irmãos, porque aquela igreja, a igreja de Roma, não foi plantada por ele. E ele queria conhecer aquela igreja, mas ele sabia de algumas coisas que ele deveria enfrentar quando chegasse na cidade de Roma. e uma delas, talvez a principal delas, era os judaizantes. Os judaizantes eram aqueles judeus que se converteram, foram convertidos, ou até mesmo alguns outros irmãos gentios, mas que estavam seguindo aquela linha de que era Jesus mais a lei. Jesus mais a circuncisão. Jesus mais alguma outra coisinha. E Paulo sabia que ia enfrentar essas dificuldades. É por isso que quando ele escreve, ele escreve discorrendo sobre alguns principais assuntos. Ele começa falando sobre o pecado nos três primeiros capítulos. Ainda no capítulo 3, ele já começa a falar sobre a salvação, a justificação pela fé. Depois ele passa para falar sobre a santificação. A partir do capítulo 9, ele começa a falar sobre a soberania. E a partir do capítulo 12, ele vai trabalhar a parte prática da carta, falando sobre o serviço. Como toda essa teologia que ele expôs antes tem que fazer sentido na vida prática. Então ele expõe todas essas coisas para mostrar que não depende de nós. que não depende daquilo que nós fazemos, mas dependemos do Senhor que gera a fé no nosso coração, nos dá a fé como dom para que possamos crer no Senhor Jesus e é nos méritos da cruz, nos méritos da cruz de Cristo, naquilo que Cristo fez que realmente dependemos. Nesse texto que nós lemos, Paulo explica como Deus justifica o pecador pela fé sem as obras da lei. Mas eu gostaria de observar algumas coisas nos versos 19 e 20 que talvez possa gerar alguma coisinha no meu e no seu coração uma vez que tá, somos justificados pela fé, não é pelas obras da lei. Então, se somos salvos pela fé e não somos salvos pela lei, por que toda aquela exigência do Antigo Testamento e até mesmo hoje da lei moral, por que que nós precisamos ainda seguir, por que que nós precisamos ainda fazer isso? Eu vou explicar uma parte agora e no final vou explicar a outra parte por que disso. Aqui nos versos 19 e 20 nós vamos observar três coisas que Paulo nos fala antes de nós entrarmos propriamente no nosso texto só pra gente ter uma noção de por que que Paulo vai discorrer do verso 21 e 31 sobre essa questão da fé. Por que? Verso 19 diz Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ele já começa dando uma voadora no sujeito. Por que significa dizer que a lei foi nos dada pra calar a nossa boca. a lei foi dada pra que eu e você pudéssemos olhar pra ela e falar assim não há mérito realmente nenhum em mim. É pra quebrar a nossa arrogância é pra quebrar o nosso orgulho é pra colocar a gente no nosso devido lugar e falar assim ah, você acha que por causa do que você faz você consegue alguma coisa? Pois é. Aí vem a lei e te discorre falando assim olha, é assim 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 você consegue? Não. Isso aqui eu até consigo de vez em quando isso aqui não. Então, meu filho fica no seu lugar fica quietinho aí então a primeira coisa que a lei o serviço da lei é justamente esse calar a nossa arrogância calar a nossa boca fala assim fica quieto aí segunda coisa ela nos traz a a verdade sobre a nossa culpa por isso ele diz e todo mundo seja culpável perante Deus quando o homem se vê diante da lei e ele percebe que ele não consegue cumprir a lei como deveria ele fica desesperado porque ele vê que ele não consegue ou duas coisas ou ele se desespera ou ele ignora ele não vai ele não tem outro caminho ou ele ignora a lei por completo e aí começa a falar que Deus não existe que isso aí não não sei o que ou então ele ele desespera meu Deus eu não consigo porque ele se vê culpado diante da lei a lei mostra pra ele que ele é culpado e a terceira coisa a lei traz o conhecimento do pecado o verso de número 20 diz assim visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado Paulo mesmo aqui nessa mesma carta ele vai dizer que se não tivesse lei nós não conheceríamos o pecado e aí eu me lembro de uma situação que aconteceu ainda na minha adolescência de uma menina que veio conversar comigo acho que eu já contei essa experiência aqui vou repeti-la uma menina veio conversar comigo uma outra adolescente e falou comigo que não ia mais ler as escrituras não ia ler mais a bíblia e aí eu fiquei curioso pra saber por que eu falei assim mas por que você não vai ler mais a bíblia não porque eu estava lendo lá sobre a questão de pecado de ignorância e aí eu fiquei matutando porque se eu não sei que é pecado então Deus vai me perdoar dois erros gravíssimos primeiro que ignorância não é caminho pra salvação segundo que ela estava amando mais o pecado ela queria pecar e ter respaldo da ignorância pra pecar então eu virei pra ela e falei assim então você lê pra mim só esse versículo se você depois não quiser mais ler a bíblia e um problema seu mas lê pra mim Mateus 22 29 e ela correndo lá em Mateus 22 29 leu errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus e aí eu falei agora você sabe que é errado não conhecer as escrituras então se você continuar não querendo ler a bíblia não é por ignorância mais observa como a lei ela mostra pra gente ela nos faz conhecer o pecado e aqui é uma das partes porque a lei nos foi dada porque pra nós não desagradarmos ao Senhor a lei foi nos dada pra que nós não desagradarmos pra nós conhecermos o pecado e sabermos como não desagradar ou como podermos fugir do desagradar o nosso Deus depois eu vou mostrar outra parte que é o agradar então queridos a lei está aqui a lei nos mostra justamente isso ela cala a nossa boca cala a nossa arrogância ela mostra que nós somos culpáveis diante de Deus e ela traz o conhecimento do pecado agora sim agora nós entramos no nosso texto e aí diante dessa situação toda existe aqui logo no início do verso 21 mas ou mais abençoado né se tem toda essa situação com a lei agora tem um mas mas ou seja tem uma solução e que solução é essa? agora no tempo presente Paulo está falando assim agora no tempo presente que Jesus veio ele se encarnou ele sofreu ele morreu ele ressuscitou agora sem lei ou seja independente não é que sem lei agora a lei acabou não independente da lei ainda que a lei existe está ali e o texto ainda vai nos falar que ela ainda é testemunha sem lei independente da lei a justiça de Deus foi manifestada e testemunhada sobre nós Deus justifica queridos os pecadores a todos nós pecadores sem exigir nada absolutamente nada da parte do pecador que não tenha sido cumprido em Cristo Jesus Deus não exige absolutamente nada da parte do pecador que não tenha sido cumprida em Cristo Jesus até mesmo porque se eu pago ainda que fosse cinco centavos fosse aquela moedinha de um centavo já não seria graça eu estou pagando alguma coisa ainda que seja um valor irrisório ele não exige absolutamente nada mas essa justiça queridos foi testemunhada pela lei e pelos profetas diz aqui o texto verso 21 mas agora sem a lei sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas mas como assim como assim testemunhada pela lei se é sem lei se é independente da lei porque ainda que a lei não justificasse ninguém e ainda não justifica ela era o caminho de esperança para o pecador como assim se você for lá no salmo 19 verso 7 vai dizer o que a lei do senhor é perfeita e restaura a alma se você for lá no salmo 119 agora o 119 não mais o 19 mas o 119 no verso 97 vai dizer o que quanto amo a tua lei é a minha meditação todo dia e se você for no salmo 119 de novo alguns versos depois no salmo no verso 105 você vai encontrar lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos a lei era esse ainda que ela refletisse que somos culpáveis diante da lei ela refletisse a nossa arrogância achando que somos alguma coisa que nós não somos ainda que ela mostrasse e nos fizesse conhecer o pecado ela também traz o caminho da esperança e o caminho da esperança não é a lei mas é Deus mediante a fé a esperança essa que não estava queridos nos ritos não estava nos holocaustos não estava na circuncisão mas estava no próprio Deus mediante Cristo sempre foi mediante o Senhor Jesus antes pela sombra antes pela promessa da vinda do Messias depois da encarnação depois da morte e ressurreição de Cristo nós agora temos o Senhor Jesus o conhecemos ele já andou aqui ele tem a promessa de que vai voltar então agora nós cremos naquilo que já aconteceu sempre foi por meio de Cristo e os profetas anunciaram isso queridos os profetas são testemunhas porque todos eles sempre lembravam o povo de se voltar para a lei porque a lei apontava para o Senhor Jesus você vai lá em Malaquias e você vai encontrar Malaquias falando sobre o sol da justiça você vai lá em Miqueias e Miqueias vai mostrar sobre onde o Senhor Jesus viria a nascer você vai lá em Obadias e Obadias aquele profeta que é difícil você achar na sua Bíblia Obadias ele vai dizer queridos que porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações mostrando a restauração do povo mostrando que o dia da restauração viria você vai lá em Isaías capítulo 53 e você percebe que parece que Isaías está ali ajoelhado diante da cruz vendo a crucificação do Senhor Jesus é por causa disso queridos que os profetas anunciaram sobre isso e são testemunhas de que nunca foi pela lei mas sempre foi pela fé sempre foi pela fé e essa ideia ela é reforçada no verso 22 verso 23 quando diz justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem porque não há distinção pois todos pecaram e carecem da glória de Deus como assim sempre foi pela fé o texto que nós acabamos de ler aqui Hebreus capítulo 10 e nós observamos ali no verso 38 se eu não me engano que diz o justo viverá pela fé você acha que só aparece aí não está lá registrado lá no texto de Abacuque Abacuque 2.4 vai dizer eis o soberbo a sua alma a sua alma não a sua alma esqueci aqui o versículo eis o soberbo e logo em seguida ele vai dizer o justo mas o justo viverá pela fé começa em Abacuque daqui a pouco vai para Romanos Romanos 1 verso 17 e foi esse texto que fez toda a diferença na vida de Lutero Martinho Lutero quando ele entendeu que o justo vive pela sua fé Paulo repete essa expressão novamente quando escreve aos Gálatas e depois o autor da carta aos Hebreus que nós não sabemos quem é há alguns indícios alguns acreditam que sejam Paulo outros que é Apolo não sabemos mas ele repete novamente o justo viverá pela fé sempre foi pela fé desde os profetas desde o antigo testamento é por isso que Paulo no capítulo 4 ele vai trabalhar sobre Abraão falando que a fé de Abraão veio antes da lei veio antes da lei veio antes da circuncisão foi por causa da fé sempre foi pela fé sabe por quê? porque todos pecaram porque todos pecaram a fé em Jesus Cristo é foi e sempre será o meio pelo qual Deus nos declara justos imputando sobre nós a justiça de Cristo e isso é para quem? para todos os que creem sem distinção é o que o texto nos diz os que creem porque não há distinção porque porque todos pecaram e carecem da glória de Deus todos se tornaram culpáveis diante do Senhor não importa o pecado que cometeu não há mais méritos em uns em detrimento dos outros todos sem exceção éramos culpados diante de Deus mas por causa de Jesus agora nós somos livres da culpa mas aqueles que ainda não creem em Jesus ainda são culpados diante de Deus todos sem exceção éramos culpados cuidado queridos uma das grandes armadilhas que foram que foi criada sobre nós é que há diferença de pecado sabe que é o negócio do pecadinho pecadão essa falácia queridos é um problema sério na vida do cristão porque a gente quer a gente quer nos justificar somos justificados pela fé mas queremos nos justificar falando assim mas o meu pecado não é igual o dele o meu pecado não é igual o dela porque eu só fiz isso aqui só você é tão culpado quanto ah mas eu só contei uma mentirinha foi uma fofoquinha só ele não ele roubou você é tão culpado quanto sabe porque se você for lá em Tiago capítulo 2 ele falando sobre acepção de pessoas e ele vai falar que a mesma lei que diz não adulterarás é a mesma que diz não matarás se você não adultera porém mata você é culpado tanto quanto você é culpado você acabou infringindo a lei de qualquer maneira você se torna culpado da lei então se você acha que dizer falso testemunho é um pecado menorzinho do que adulterar é um problema que você está querendo criar para si mesmo não é o que a Bíblia diz então cuidado queridos porque todos sem exceção éramos culpados diante do Senhor mas pela graça dele mediante a fé somente pela fé nós fomos livres da culpa do pecado ele termina esse bloco observando a graça de Deus verso de número 24 a parte A do versículo dizendo sendo justificados gratuitamente por sua graça olha parece redundância mas é para enfatizar mesmo queridos é para enfatizar ele observa justamente fomos justificados gratuitamente por sua graça observa isso Deus te amou Deus te escolheu Deus fez com que a palavra chegasse aos seus ouvidos e ao seu coração Deus te convenceu pelo seu santo espírito do seu pecado te convenceu que você é um miserável pecador Deus te deu a fé como dom para que você cresça em Jesus Cristo e você acha que você tem mérito em que? foi Deus do início ao fim e você acha que você tem mérito em que? ah pastor mas eu tive que responder o sim rapaz depois de tudo isso aqui se você não respondesse sim é óbvio é mais do que certo era a única resposta que você podia dar você não tinha outra opção não eu te ia falar não se você falasse não então não aconteceu nada disso que aconteceu que eu acabei de falar aqui Deus não te escolheu Deus não te salvou a palavra não fez nada no seu coração você não foi convencido do seu pecado e você não teve fé Deus ainda não te deu fé agora se tudo isso aqui aconteceu com certeza a única resposta que você podia dar era assim mesmo você não fez mais do que a única opção que você tinha lá para marcar o X não há méritos queridos não há mérito nenhum em nós por isso somente pela fé mas como Deus justifica o pecador verso 24 ainda vai nos observar nós vamos ver algumas coisas aqui como pode um Deus justo declarar justo um culpado talvez seja a dúvida do seu seu coração como é que Deus um Deus justo um Deus santo declara um pecador miserável um cara culpado pela lei justo também no verso 24 nós vemos aqui uma palavra muito importante mediante a redenção que há em Cristo Jesus essa palavra ela tem como ela como significado o pagamento de uma dívida Cristo pagou a dívida do nosso pecado no seu sacrifício por seu sacrifício e começa a justiça de Deus aqui é revelada a justiça de Deus no verso 25 nós vemos outra palavra muito importante no início verso 25 diz a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé mediante a fé para manifestar a sua justiça observe que essa palavra propiciação ela significa tornar aceito como é que acontecia lá no antigo testamento o povo pecava então eles levavam o seu holocausto uma vez por ano e aí o sacerdote levava por oferta do pecado do povo dentro lá dos santos dos santos tinha a arca e em cima da arca tinha a tampa da arca que se chamava propiciatório onde ficavam os dois querubinhos um virado para o outro assim ali era derramado o sangue e o que estava dentro da arca as tábuas da lei então quando derramava o sangue do cordeiro tornava-se ali propício o povo era aceito Deus se reconciliava com o povo porque o sangue não o sangue daqueles cordeiros daqueles animais especificamente mas simbolizando o sangue perfeito do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o Senhor Jesus Cristo sobre aquele propiciatório cobrindo as nossas transgressões da lei por isso João vai dizer lá na sua carta na sua primeira carta no capítulo 2 que ele se fez propiciação ele é a nossa propiciação ele é por meio de Jesus que nós somos aceitos diante do Pai por causa do seu sacrifício perfeito e pela segunda vez como a gente já viu no versículo 22 agora no versículo 25 a gente vê de novo que qual é o meio pelo qual nós recebemos essa benção de sermos redimidos e propícios mediante a fé pela fé é dessa forma que o Deus santo e justo satisfaz a sua ira em Jesus o seu filho e agora todos aqueles que creem mediante a fé recebem a justificação obtida pela cruz ninguém ninguém pode acusar Deus de qualquer injustiça porque o preço exigido pela culpa do pecado para aqueles que estão em Cristo Jesus pela fé foi pago por Cristo Jesus louvado seja o nome do Senhor entendendo isso e isso é a justificação pela fé por isso Deus por isso o Senhor é o justo e o justificador e como Martinho Lutero também afirmou nós somos justos e pecadores Paulo encerra essa parte aqui ou este capítulo aqui nós temos como capítulo lá era uma parte da carta ao todo no todo não tinha divisão de capítulos e versículos como nós temos hoje mas a partir do verso 27 essas perguntas de Paulo concluindo este pensamento faz todo o sentido agora por quê? porque olha observe aqui nós também estamos concluindo observe a pergunta de Paulo aqui no verso 27 onde pôs a jaquitância? onde pôs aquele orgulho agora? aquele orgulho achando que você fez alguma coisa precisou fazer alguma coisa para a sua salvação onde que está aquele orgulho achando que os seus pecados são mais leves são mais perdoáveis do que o do outro onde? do que nós temos que nos orgulhar? não temos o orgulho foi embora e se você ainda mantém esse orgulho no seu coração eu falo com você nessa manhã tira ele peça ao Senhor para tirar esse orgulho do seu coração pelo amor de Deus não tem como você continuar com o seu coração orgulhoso achando que você tem participação na sua salvação não tem como diante de tudo aquilo que Paulo já expôs aqui se você ainda acha que os seus pecados são mais leves se você acha ainda que o pecado do outro é mais pesado é menos perdoável tira isso do seu coração pelo amor de Deus peça ao Senhor para tirar isso essa jactância essa arrogância esse orgulho porque não há e quando você olha para a lei você vai ver isso se você olhar para a lei você vai ver é eu sou culpado mas aí você olha para Cristo que cumpriu toda a lei cumpriu cabalmente cumpriu totalmente aí fala assim é mas eu tenho a solução mas eu olho para Cristo somos justificados e somente justificados pela fé é o que o verso 28 29 vai trazer o verso 28 vai concluir dizendo concluímos pois que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei a fé não é um fim em si mesma entenda isso a fé não é um fim em si mesma mas é o dom que Deus dá ao pecador para ser o meio pelo qual a graça de Deus nos transformou e transforma todos os seus eleitos reverendo Hernandes Dias Lopes usou uma expressão que eu achei magnífica ele falou que a fé é o braço estendido de um mendigo para receber o presente de um rei ou melhor do rei é justamente isso e somente pela fé e aí nós chegamos aqui ao verso de número 31 e tem mais uma pergunta quando fala assim anulamos pois a lei pela fé e a resposta de Paulo é a seguinte não de maneira nenhuma antes confirmamos a lei pronto e agora agora me deixou confuso porque como assim não é pela lei então é pela fé mas agora nós confirmamos a lei pela fé fica aquela coisa estranha aí vem aquela explicação que eu falei se pelo conhecimento da fé nós sabemos como que nós desagradamos o Senhor agora pela fé tendo conhecimento da lei nós sabemos também como agradar o Senhor nós sabemos como agradar o Senhor quando compreendemos a graça de Deus sobre nós nós nos voltamos ao Senhor com gratidão e desejo de agradá-lo nós que andávamos longe do Senhor fomos reconciliados com o Senhor e agora o desejo do nosso coração é transformado de maneira que nós queremos agradar o Senhor é por isso que o salmista no Salmo 40 verso 8 vai dizer agrada-me fazer a tua vontade porque ele tinha um coração transformado por essa graça então como nós agradamos o Senhor o Senhor o Senhor Jesus nos responde lá em João capítulo 14 quando ele diz se me amais guardareis os meus mandamentos se me amais guardareis os meus mandamentos se nós amamos o Senhor porque nós somos transformados porque ele nos amou primeiro e queremos agradá-lo agora nós queremos agradar o Senhor obedecendo a lei de Deus a lei que é justa é boa é perfeita porque o próprio Paulo vai dizer aqui no capítulo 6 e 7 justamente sobre isso que a lei é boa ela é perfeita então não obedecemos para sermos salvos mas agora nós obedecemos em forma de gratidão aquele que nos salvou pela sua graça mediante a fé é por isso que não há nenhuma contradição com o que Paulo está dizendo aqui em Romanos com aquilo que Tiago fala lá na sua carta no capítulo 2 quando ele vai falar sobre a questão das obras não há contradição porque Tiago está falando justamente sobre essa parte aqui como é que nós agradamos ao Senhor como é que nós demonstramos a nossa fé querendo agradar o Senhor pelas obras da lei obedecendo a lei se você tem fé isso vai gerar serviço se você foi alcançado e a fé foi dada a você como dom para que você recebesse a graça da salvação então claro que isso vai gerar serviço porque você quer agradar aquele que te salvou não obedecemos para sermos salvos mas obedecemos por gratidão àquele que nos salvou que Deus assim nos abençoe lembrando que é somente pela fé somente a fé sola feed em nome de Jesus vamos orar mais uma vez vamos orar mais uma vez vamos orar mais uma vez